Fala, galera! É eu aqui novamente, professor Daniel Martins, e hoje trago mais uma super aula pra você subir mais um degrau no seu aprendizado. Hoje eu vou falar sobre o leque de possibilidades em uma harmonia. Essa aula vai acrescentar muito ao seu conhecimento. Então, ó, já chega deixando o seu like. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva e ativa as notificações, porque aqui é o canal oficial pra quem está aprendendo a tocar cavaco banjo do zero. Mas antes de começar essa aula, eu quero te fazer uma pergunta. Você já conhece a Escola de Cavaco Daniel Martins? Sabia que aqui tem quatro opções pra você fazer aulas e aprender com qualidade e do jeito certo? Então, eu vou soltar um vídeo aqui rapidinho pra você conhecer essas quatro opções de aulas que tem aqui na Escola de Cavaco Daniel Martins, pra você aprender do absoluto zero ou pra você evoluir da onde você estagnou. Conheça aí! Sabia que aqui na Escola de Cavaco Daniel Martins você conta com quatro opções de aulas? A primeira opção são as aulas através da minha plataforma digital. Lá você conta com aulas extremamente detalhadas, com animação na tela pra você entender de modo fácil e conseguir pôr em prática no seu instrumento. Além do exclusivo sistema de cores pra você entender a verdadeira paletada usada nas rodas de samba de um modo prático e fácil. Na minha plataforma de aulas, além do acesso vitalício e suporte tirar dúvidas, você também participa de uma masterclass, onde os alunos se encontram para aquele bate-papo e ter a sua evolução avaliada. A segunda opção são as aulas ao vivo através de videoconferência, onde o aluno tem as aulas individuais com dia e hora marcada e assim assume aquele compromisso semanal de fazer as aulas diretamente com o instrutor. A terceira opção são as aulas presenciais em nossa escola que fica localizada em São Gonçalo, Rio de Janeiro, para quem mora nas proximidades e pode vir até nós. A quarta opção é a mentoria diretamente comigo, professor Daniel Martins. Como funciona? Na mentoria, eu monto aulas de acordo com a necessidade do aluno, ou seja, as aulas são personalizadas de forma individual e as atividades são feitas ao vivo juntamente com o aluno. Quais são as vantagens da mentoria? As aulas têm o conteúdo escolhido pelo aluno de acordo com a sua necessidade. De repente, você precisa só aprender a palhetada, você quer aprender sobre campo harmônico. Então, você diz a sua necessidade e eu monto as aulas e material de acordo com a sua necessidade e com material exclusivo para as suas aulas. As aulas são ao vivo, direto comigo, através do Google Meet. Então, aqui na Escola de Cavaco Daniel Martins é o lugar certo para você aprender a tocar cavaco banjo garantido. Leia a descrição desse vídeo, escolha uma das opções de aula e venha fazer parte dessa família que, desde 2012, realiza sonhos. Te aguardo. Bom, eu vou começar essa aula falando sobre o tocar sem cifras. Quando nós falamos em tocar sem cifras, dá uma impressão, vê se você concorda comigo, dá uma impressão que precisamos estudar menos do que quando precisamos estudar para aprender as cifras das músicas. Não é verdade? E tem gente que realmente acredita nisso. Mas, nessa aula, eu vou mostrar tudo o que você precisa para poder alcançar esse objetivo de tocar sem cifras. Fica comigo até o final. A primeira coisa que você tem que saber é que tocar sem cifras é um recurso. Ao contrário do que as pessoas pensam, né? As pessoas pensam que tocar sem cifras, elas não precisam mais aprender a cifra das músicas. Não, 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 não. E olha só, a melhor maneira para você desenvolver na prática esse recurso é ter o conhecimento certo e direcionado para a samba e pagode. É, porque tem isso também, né? Não adianta você estudar aquele monte de coisa se você não sabe o que é aplicado no samba e pagode. Então tem que ser direcionado para a samba e pagode. E a melhor maneira de você treinar isso é em cima das músicas que você já aprendeu as cifras. Sabia disso? Ficou confuso? Calma que eu vou te explicar nessa aula. Entenda uma coisa. A harmonia de uma música é gerada através de combinações extraídas do campo harmônico. E quantos acordes podem ser usados para essas combinações? Vamos descobrir juntos? Em cada tonalidade nós temos o campo harmônico chamado tríade. O campo harmônico conhecido como tétrade. E nós temos também o campo harmônico menor dessa tonalidade. Mas esses acordes são apenas o pontapé inicial para você entender as combinações harmônicas de uma música. O que abre o leque são os chamados empréstimo modal. Eles agregam mais oito combinações de acordes para cada tom. É isso mesmo. Ou seja, são mais de 56 acordes que podem ser usados em uma música. Mas não para por aí. E tem gente que acha que é só conhecer aquela tabelinha que tem disponível na internet que ele já está por dentro. Já está fera em campo harmônico. Mas não. Olha só. Eu já falei aqui do campo harmônico tríade, tetras de campo harmônico menor, empréstimo modal. E aí é mais de 56 combinações de acordes, certo? Você também precisa conhecer a cadência 1, 4, 5 das tonalidades. E também as progressões 2, 5, 1 de cada tom. Olha isso. Outro sim que não pode ser esquecido para você conseguir desenrolar nas rodas de samba lá e tocar sem cifra. São os acordes relativos de cada tom. Também os acordes preparatórios e conhecer os caminhos harmônicos mais usados. Então, só aqui nós temos no total mais de 80 acordes. Olha isso. Mais de 80 acordes que podem ser usados para gerar uma harmonia de uma música. E não é só isso. Você precisa entender como que eles se harmonizam. Qual é o momento mais propício para serem utilizados na composição harmônica de uma música? Bom, aqui você já entendeu que esse é um assunto bem complexo, né? Você acha que você vai aprender esse conteúdo disponível gratuitamente na internet? Vamos ser sinceros, né? Claro que não. E outro detalhe. Nem todo mundo consegue explicar com clareza isso para você entender e pôr em prática. Lembra da minha regra? Você só consegue colocar em prática aquilo que você entende. Para você colocar tudo isso em prática, você tem que entender, absorver para conseguir colocar em prática esse assunto que é bem complexo, não é verdade? Para você entender todo esse universo da harmonia, você deveria fazer um curso de harmonia funcional. E aí, ia levar um longo período para você aprender. Mas aí vem o pulo do gato. Através de algo muito valioso que eu vou te falar agora. Preste atenção. Preste atenção aqui. Não se distraia. Nem todos esses mais de 80 acordes são utilizados no samba e pagode. Eu vou repetir. Nem todos esses mais de 80 acordes são utilizados no samba e pagode. Ah, Daniel, mas não tem esse estudo? Tem. Mas lembre-se, a música não se resume só no samba e pagode. Nós temos vários estilos musicais. E para o samba e pagode, nós utilizamos apenas uma parte desses acordes. Uma parte dessas combinações. Então, aqui entra um filtro, que eu chamo de filtro, para quem vai tocar kavaque banjo com o objetivo de tocar samba e pagode. E com esse filtro, você consegue reduzir de 80 acordes para 30 acordes. E com isso, você conseguir desenrolar nas rodas de samba na hora que você não conhece a cifra da música. Além de você dominar de ponta a ponta toda a harmonia que envolve samba e pagode. Mas você só consegue ter essa informação com o material desenvolvido, direcionado para samba e pagode. Muita gente que ensina kavaque banjo por aí, te empurra toda a informação para dar volume em seu curso. Qual é o problema disso? Você vai ter bastante conhecimento em questão harmônica. Porém, lembre-se, a harmonia não te priva de decorar. Você tem que decorar. Quando você fala que não quer decorar cifra de música, você vai ter que decorar o estudo de campo harmônico. Tudo tem decoreba. Mas só que tem o caminho certo. Então, se você tiver um estudo que abrange todos os estilos musicais, é desnecessário. Porque você só precisa do conhecimento para tocar samba e pagode. Não sei, eu cava aqui para a roda de samba. Principalmente você que quer tocar de forma informal. Ali, né? Só naquela resenha, nos rastros com os amigos. Então, você não quer passar aquela vergonha. Você ensaia lá 100 músicas no seu repertório, mas alguém puxa uma música que você não conhece, e você não sabe como resolver aquilo. Então, você precisa de um material que te ensine com filtro. Eu chamo de filtro. Um filtro que reduza a quantidade de informação para a informação necessária que você precisa para você desenrolar na sua roda de samba. E eu elaborei esse material para você através dessa apostila. Apostila Campo Harmônico para Rodas de Samba. Aqui tem o conteúdo com filtro para quem vai tocar cavac banjo em roda de samba. Nessa apostila você aprende todo o conteúdo de harmonia através do campo harmônico direcionado para cavac banjo e para você tocar em roda de samba. Você não vai ter aqui informações desnecessárias. Eu vou te ensinar a estudar focado para aquilo que você precisa. tocar em roda de samba, tocar sem cifra em roda de samba, tirar tom, tirar música de ouvido. Então, aqui nessa apostila tem tudo o que você precisa. Material aqui vale ouro. Além do mais, é uma apostila impressa, encadernada, que chega em seu endereço. É, chega em seu endereço. Não precisa ficar na internet não. Você coloca lá na sua frente e aprende. E também tem mais uma novidade. Se você sentir a necessidade de assistir às explicações através de videoaulas, tem aqui um QR Code para você fazer a adesão das videoaulas, que é a do curso Campo Harmônico para Rodas de Samba. Então, dê o primeiro passo para o seu aprendizado de campo harmônico para você tocar em roda de samba. Você pode fazer a adesão dessa apostila, que vai ser um material com certeza, que vai fazer toda a diferença no seu aprendizado. E lembrando, essa aqui é a apostila física que chega em seu endereço. Você também pode fazer a adesão das videoaulas explicativas através do QR Code que está dentro dessa apostila. Não é verdade? Não é bom você ter um material direcionado? Um material que vai te conduzir pelo caminho do aprendizado com o objetivo que você tem? Então, chega de perder tempo. Tempo é algo precioso, né? A gente, às vezes, está numa correria danada que não tem muito tempo. Ainda ficar estudando com conteúdo desnecessário, coisas que você não vai usar, é perca de tempo, não é verdade? Então, a minha função é essa. Eu estou desde 2012 aqui na internet, trazendo conteúdo refinado, conteúdo direcionado para quem quer aprender a tocar cavaco banjo com a qualidade do jeito certo. Além dessa apostila de campo harmônico, você sabe que aqui na Escola de Cavaco Daniel Martins, você tem quatro opções de aulas. E aqui também você tem a plataforma de aula digital, que é o curso completo, que também abrange. Você pode começar do absoluto zero, se você está precisando melhorar algumas coisas, vai no curso completo, que vai ter esse conteúdo lá também, em videoaulas, através da plataforma digital do curso de campo harmônico. Tá bom? Então, eu vou te fazer um convite. Leia a descrição desse vídeo. O primeiro link vai estar fixado aí, o link para você fazer a adesão dessa apostila, tá? Porque foi o conteúdo do tema dessa aula. Apostila Campo Harmônico, tá bom? Mas, se você precisar de aulas, seja aulas através da minha plataforma digital, curso completo, seja aulas ao vivo por Skype, por videoconferência, né? Aulas presenciais na Escola de Cavaco Daniel Martins. Se você quer fazer uma mentoria diretamente comigo, pelo Google Meet também, vai estar tudo na descrição desse vídeo. E aqui, você tem tudo o que você precisa, material elaborado, com carinho, com respeito, para sanar a sua dificuldade, tá bom? Então, leia a descrição, veja qual é a sua necessidade, faça adesão, porque, com certeza, aqui é o lugar certo para o seu aprendizado com qualidade, do jeito certo e garantido. Combinado? E aí, o que você achou dessa aula? Deixa aí nos comentários. Eu quero ler aí o seu comentário, que isso é muito importante. Se você não deu o seu like, deixe o seu like aí, tá? Que isso é muito importante também. E, se não é inscrito nesse canal, se inscreve, é de graça. E aqui você vai ter muito conteúdo para poder abrir a sua mente e fazer você entender aquilo que você precisa de verdade para tocar Cavaco e Banjo do zero. Combinado? Até o próximo vídeo. Grande abraço. E fique com Deus. Sabia que aqui na Escola de Cavaco, Daniel Martins, você conta com quatro opções de aulas? A primeira opção são as aulas através da minha plataforma digital. Lá você conta com aulas extremamente detalhadas, com animação na tela para você entender de modo fácil e conseguir pôr em prática no seu instrumento. Além do exclusivo sistema de cores para você entender a verdadeira paletada usada nas rodas de samba de um modo prático e fácil. Na minha plataforma de aulas, além do acesso vitalício e suporte tirar dúvidas, você também participa de uma masterclass, onde os alunos se encontram para aquele bate-papo e ter a sua evolução avaliada. A segunda opção são as aulas ao vivo através de videoconferência, onde o aluno tem as aulas individuais com dia e hora marcada e assim assume aquele compromisso semanal de fazer as aulas diretamente com o instrutor. A terceira opção são as aulas presenciais em nossa escola, que fica localizada em São Gonçalo, Rio de Janeiro, para quem mora nas proximidades e pode vir até nós. A quarta opção é a mentoria diretamente comigo, professor Daniel Martins. Como funciona? Na mentoria, eu monto aulas de acordo com a necessidade do aluno, ou seja, as aulas são personalizadas de forma individual e as atividades são feitas ao vivo juntamente com o aluno. Quais são as vantagens da mentoria? As aulas têm o conteúdo escolhido pelo aluno de acordo com a sua necessidade. De repente, você precisa só aprender a paletada, você quer aprender sobre campo harmônico. Então, você diz a sua necessidade e eu monto as aulas e material de acordo com a sua necessidade e com material exclusivo para as suas aulas. As aulas são ao vivo, direto comigo, através do Google Meet. Então, aqui na Escola de Cavaco Daniel Martins, é o lugar certo para você aprender a tocar Cavaco Banjo garantido. Leia a descrição desse vídeo, escolha uma das opções de aula e venha fazer parte dessa família que desde 2012 realiza sonhos. Te aguardo.